O vereador André Regis repercutiu uma visita técnica feita por ele ao ginásio de esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão. O parlamentar cobrou a conclusão da reforma. Um ginásio de esportes construído na década de 1970, que foi paralisado ainda na gestão do PT em 2012 e que até agora a sua reforma não foi concluída. A mais longa reforma de todas as reformas em todas as partes do planeta. Eu não estou aqui mencionando uma grande obra, não. O fato é que nós estamos diante de uma reforma, não é nem de um novo ginásio. Então é lamentável que a Prefeitura da cidade do Recife não consiga entregar um equipamento público tão importante. Não faltam recursos, o nosso orçamento é bilionário, um orçamento de mais de 6 bilhões de reais ano, e a Prefeitura não consegue entregar um ginásio de esportes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti